E agora boas pessoal aqui em Infal Ultimate e estamos aqui com mais um vídeo Pois é pessoal desta vez estamos aqui com um videozinho de combatar-me-se Para a nossa série de FPS pois é pessoal Vamos aqui entrar num servidor qualquer Está a perder aqui um joguete Pode ser para este Não este é um server de uma clave parece Entramos aqui no bravo e vamos para o channel 6 Vou só fazer aqui um mapa pessoal isto tem vários modos de jogo Como vocês podem ver Elimination One man army Depois também é uma questão de vocês experimentarem Depois tem alguns servidores que são restritos a algumas armas Eu vou procurar aqui o mapa que eu mais gosto Que é o mapa que tem uma ponte É exatamente este aqui Este é só de sniper Zero fixe até para não jogarmos Porque a minha arma preferida é a sniper Falar nisso eu ainda não equipei as armas Inbox Vocês quando começam recebem aqui algumas coisas recebem esta arma E estas cenas E estas cenas E estas cenas Não me recebem? Não sei muito bem para que isto serve pessoal 22 É tipo de uma lotaria Pois não sou nada Isto é para vocês jogarem pessoal Então aproveito e faço isto aqui em vídeo Acho que temos de sair 5 10 Ou 25 Portanto já nunca mais vai sair agora 43 Então não vai sair Vamos ver Aí era só mais um quase pessoal Pessoal vou-vos ser sincero Eu não joguei muito tempo isto Eu joguei só para aí 2 ou 3 Não Ou no total para aí umas 20 partidas É um FPS fixe até para vocês descontraírem as vezes E é um FPS não esquecendo free to play Não é? Que isso já é bastante bom para muita gente E... Que é mais ou menos um estilo CS Só que um Um bocado mais avançado Se assim se pode dizer Pronto Nós agora abrimos aqui recruit package E terá um desisto para inventar Eu acho que não a recebemos exatamente Recebemos uma sniper Vou levar a sniper Acho que já tem camusolegem estas cenas E aquela arma que recebi agora Também é permanente Muito bom por acaso Pelo que posso ver aqui Eles oferecem agora novas cenas Que na altura Quando eu jogava não oferecia Pronto vamos aqui então escolher Quick join Só que estamos aqui no mapa que eu não gosto Mas siga não é mesmo Não há problema Está aqui no load Espera bem Isto está com os gráficos direitos Eu acho que até nunca joguei neste mapa Pessoal Estou com muito sinceros A sensibilidade disto é um bocado má para mim Pois está pessoal isto está muito sensível E agora eu acho que não dá para mudar aqui Vamos aqui sair só para mudar a sensibilidade e entrar no outro mapa Porque eu não gosto muito daquele mapa Já estamos aqui Não é aqui Estão sempre a confundir É aqui Porque isto mudou bastante pessoal Quem jogava de antes Vocês sabem Que o layout mudou mesmo bastante Portanto eu ainda não estou muito acostumado com isto Lobby O mapa que eu queria era o Kill Creek Penso que seja assim o nome Está aqui Exatamente Ok E ready Pessoal Se calhar agora vou dar aqui um cortezinho Se isto demorou muito a começar Não sei Vamos esperar aqui um bocadinho só O boost parece que está meio afk Não já vamos começar E eu vou fazer só aqui esta partidinha pessoal E É para vos mostrar mais ou menos como é que a mecánica do jogo funciona Penso que isto esteja a abrir E não foi o Kill Creek Que era que estava lá Não foi isso Mas não há problema What the fuck Isto vai ser neste mapa Que eu nunca joguei Também Nem sei se isto é Não isto é outra cena Eita já morremos pessoal Mas eu vou jogar neste modo Vou tentar perceber como é que funciona Tenho umas barras de ouro Não faço a mesma ideia Estou a ser o mais sincero possível A arma que eles estão ali é bastante fixe A arma que eles estão ali é bastante fixe Ok Double Kill com a granada Pessoal e estas pessoas estão aqui a pegar se calhar jogando lá boa tempo Ou assim não sei Ou se calhar sou péssimo Também é possível Mas eu acho que não Também não será que seja a gloria Estou muito fraca Não tem problema Dê aqui Alta Ed Por acaso Há que Assim é que foi uma luta ou uma caminha Eu não sei qual é o objectivo neste modo de jogo Mas eu vou seguir as pessoas que estão aqui Porque elas devem saber se há comigo Morreu é bem Morreu com a granada E pensei, eu ia a passar mas eu pensei que ela não tivesse ficado ali ao meu lado Esta arma aqui parece ser bastante fixe Só que não tem Scope Esqueci-me de dizer uma coisa pessoal Pessoal, pois vocês podem adicionar Scopes Se lancer duas senas assim as vossas armas 1973 Há 3, que não França Eu acho que estou a 먹어라 para as pessoas erradas A obra de vocês deve ser buscar aquela mala e trazer para o vosso posto. Eu acho que estou a perceber mais ou menos. Está-me a tirar uma boa vida, fã. Vou até a mover. Eu desconheci as existências assim. Fiquei a 27 vidas, são bastante boas estes granados, como podem ver. Depois vocês podem personalizar o vosso char com tanto do estilo como das armas e como eu disse scopes, silenciadores, cenas assim. Que é bastante fixe. Mas há algumas cenas que eu acho que são negativas, que só podem ser adquiridas com dinheiro real. E num jogo de FPS eu acho que não faz sentido haver cenas que só podem ser adquiridas com dinheiro real. Mas também temos de ver que é a unica forma de assistente deste jogo, visto que o jogo é totalmente feito de play. Está-nos a correr um bocadito mal pessoal. A Raquel diz isto é um bocado manhosa na minha opinião. Mas é um jogo fixe, como eu disse, vocês jogarem com os vossos amigos e tudo isto torna-se muito mais interessante quando vocês jogam em equipa. Estão 0 para a equipa deles. Ronda começa. Eu não sei com quanto tempo é que já vai este vídeo. Mas acho que deve estar por aí com 10 minutos, portanto eu vou jogar mais uma ronda. Vamos aqui ver, eu não estou a ver ninguém, estou a ver ali um lá dentro. Só que eu tenho muito bem alguém ali por aquele lado. Mal jogado. Eu devia ter metido primeiro a metriador e depois aqui. Mas não importa pessoal, como eu digo este vídeo é só para vos mostrar mais ou menos como é que é o jogo. Para vocês saberem alguns FPS fixe que possam jogar, que sejam fris. Como é que isto é possível pessoal, estava lá com a mira direitinho. Mas estas pessoas aqui, eu acho que aquela cena ali é prata ou um ou sim. Significa alguma coisa quanto as horas jogadas ou as kills ou sim, alguma cena de género. Eu acertei-lhe mas não deu. Eu não sei quem é que está a género, a pessoa soube muito sincero. Eu não sei quem é que está a género, a pessoa soube muito sincero. Eu não sei quem é que está. Se você estiver aqui, eu não sei quem é que está a género. Este vídeo vai ser dia 12 e está me malta. Se você estiver aqui no portal, se você estiver aqui. Estou a gravar este vídeo dia 12, estou a gravar dia 11. Pessoal, eu queria pedir desculpas para falar atrás do vídeo de hoje, dia 11, que se um bocado mais tarde que foi previsto, eu era por volta de 12h30 para ai, eu gosto muito dos vídeos meio dia e meia a 1h30, entre isso. Só que eu ainda não tinha vídeo gravado, mas se você gostar desse vídeo, talvez eu traga mais vídeos do mesmo jogo, não sei. Não, não, morri com a granada. Também como eu vos disse, não percebo muito deste modo de jogo. Se alguém saber pode deixar na descrição como funciona na totalidade deste modo de jogo. Mas esta sniper e esta arma que eles oferecem são muito melhores do que as coisas que eles oferecem na altura que eu joguei. Que eu joguei bastante... Que eu joguei... não é bastante, que eu joguei... Bem, sei lá, 5 ou 6 noites baixas de isto. Na altura com o Eclipse of a Nap, com a Agatha, com a Tugamaster. Nós até chegámos a jogar bastante vezes zumbis. E até era bacana, é como eu digo, é um jogo que eu fiz para vocês jogarem com os vossos amigos até. Só que, como eu digo, estou a pegar neste jogo já há muito tempo que não jogava. Não tenho skill, não é? Mas é só para vos mostrar mesmo, para vocês saberem como é que funciona mais ou menos a mecânica do jogo. Para verem se desagrada, se não desagrada. Não tenho skill. 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 Mas ação aqui neste mapa é tudo a volta daqui deste banco ou lá o que é. Pessoal, eu acho que o vídeo já deve estar bastante grande. Portanto, ainda vou jogar só no momento ao final desta ronda, que acaba em 40 segundos. E vamos ficar por aqui. A escada é para vocês perceberem mais ou menos como é que funciona o jogo e como é que o jogo é constituído. E essa não merece a minha intenção. O meu nome aqui é sim, meu nome ouço, pessoal. Mas também vocês vão me adicionar que eu não jogo muito isto. Fez o mesmo para vos trazer. Para vocês que querem acontecer para quem não conhece. Quem não me acredita que vocês não me conhecem. Não sei se a casa é que não me conhece. O Bravo Team vence. Portanto é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostarem já sabem deixem um like. Partilhem com os vossos amigos para eles verem o conteúdo do canal. E é isso pessoal. Aqui foi o Ultimate. Até um próximo vídeo. E fui. Tchau. Tchau.